A província de Luanda ganhou o primeiro centro de formação feminina. Localizado no município do Rangel, o centro tem mais de nove cursos profissionais e vai formar em nove meses 200 pessoas, dentre elas 80% mulheres e 20% rapazes. A formação profissional está mais próxima das mulheres do Rangel e não só. É que já está em funcionamento um centro criado para o efeito. Estes jovens vão sair daqui com conhecimentos técnicos que vão mudar as suas vidas. Os cursos têm a duração de três a cinco meses. Este centro de formação foi criado no âmbito do programa do executivo que apoia as mulheres para beneficiar da formação profissional e aumentar a renda familiar, porque as mulheres são as batalhadoras. O chefe do executivo dentro da orientação orientou o Ministério da Administração Pública que executasse este programa que é de formação das mulheres periurbana e rural. Os requisitos iniciais são que a mulher tem 15 anos de idade, quinta classe, para cima, e pode-se candidatar a uma das vagas disponíveis neste centro. O centro está preparado para formar 80% de mulheres e 20% de homens. Aqui estão disponíveis oito salas de aula para administrar os cursos de corte e costura, massagem e estética, cabeleireira e barbeiro, empregada doméstica, culinária e pastelaria, informática, educação familiar, lavandaria e mesivar. De acordo com a Coordenadora Nacional do Programa de Formação Feminina, Edgarda Sacramento Neto, o projeto vem levar às pessoas das comunidades suburbanas e rurais facilidades de ter um curso profissional, por formas a concorrer ao mercado de trabalho dotadas de experiência teórica e prática. O que é que nós pretendemos? Acima de tudo, inserir as jovens, as mulheres, no mercado de trabalho, dotando-as de capacidades, ferramentas e também trabalhar a vertente do âmbito pessoal, o psicossocial, as atitudes, os comportamentos. Não queremos só formar um profissional, enquanto técnico, mas também a aposta vai na formação das atitudes. E nós sabemos que quem organiza a família, quem está na organização mesmo da própria base da sociedade, é a mulher. Nós temos essa característica de sermos empreendedoras natas, adquirimos isto por transferência das nossas mães, das nossas avós, e não queremos perder nos dias de hoje, apesar deste aceno que é a globalização, e os jovens irem um bocadinho atrás de tudo o que é importado. Nós queremos, acima de tudo, manter esses valores tradicionais no âmbito da família. Nós temos outras redes de centros espalhadas pelo país, como é do Conhecimento Geral, onde as inscrições maioritárias têm a ver sempre com o sexo masculino. Formamos serralheiros, formamos mecânicos, formamos muitos carpinteiros e por aí fora, mas está-nos a faltar a outra parte da sociedade, que é a mulher. Daí nós chamarmos as jovens, chamarmos as mulheres, de uma forma geral, para poderem então fazer estes cursos, que lhes vão dar outras ferramentas para poderem ingressar rapidamente no mercado de trabalho. O centro, localizado no distrito do Rangel, tem como objetivo melhorar as valências profissionais das mulheres, com vista a promover o emprego e aumentar o rendimento familiar, o associativismo profissional, por via da aplicação do programa de empreendedorismo na comunidade e melhorar a cultura cívica. Para quem beneficia destas formações, esta oportunidade apresenta-se em boa altura. É uma boa iniciativa, principalmente na área de massagem. Temos outras áreas, mas a massagem como é nova, é a primeira vez que se vai formar, então vai ser muito bom. Com certeza que vamos ao país todo, então a gente já vai poder sair daqui, chegar ao âmbito e pedir uma massagem sem muito estresse. Estou muito grato pela oportunidade que me foi dada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus e agradecer a sua excelência, o engenheiro José Eduardo dos Santos, pela oportunidade que me foi dada, que foi uma boa oportunidade que eu decidi fazer esse curso por paixão mesmo. Criei uma paixão já por causa da minha avó, no Tempos do Bordado, então eu criei aquela paixão, então decidi fazer o curso não só, mas também para nós possamos ajudar para o desenvolvimento do país, ou possamos atrapalhar numa indústria para o desenvolvimento do país, não só, ou então abrir o meu próprio empreendimento para ajudar as outras pessoas que necessitam de emprego. Venho aqui no centro de formação, feito para as mulheres, tirar o curso de cabeleireiro. E estás a gostar do curso? Estou a gostar do curso, até porque temos uma boa formadora, nossa professora é boa, simpática, é o mais importante, né? Por que cabeleireiro? Cabeleireiro porque acho que eu gosto de fazer e também porque garanto o meu futuro. O que estás a pensar para o teu futuro? Ter o meu próprio empreendimento. É uma majoria, sim, porque vou ajudar muita gente na formação. Estou a fazer o curso de culinária e pastelaria, porque optei por esse curso, porque eu quis aperfeiçoar mais os meus conhecimentos sobre culinária e pastelaria.